O ministro Jorge Mussi deixa o Superior Tribunal de Justiça após 15 anos de atuação na Corte. O decreto que concede aposentadoria ao magistrado a partir de hoje foi publicado no Diário Oficial da União em dezembro. Natural de Florianópolis, Jorge Mussi se formou em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou na advocacia e exerceu, entre outros cargos, o de Procurador-Geral de Florianópolis. Na magistratura, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense e desembargador do Tribunal de Justiça Estatual, órgão que presidiu de 2004 a 2006. Entrou no STJ em dezembro de 2007. De lá pra cá, ele deixou um legado na história do Tribunal da Cidadania, o que foi enaltecido durante os últimos julgamentos com a participação do ministro em dezembro do ano passado. Você é muito querido por todos nós e seu carisma, caráter e profissionalismo nos farão muita falta. Sem você, o Tribunal da Cidadania, com alguma tristeza, este local de trabalho ficará mais pobre, mais triste. Mas por você também nos alegramos. Os ministros dessa casa e servidores, ao longo desses anos, aprenderam a admirá-lo pela sua dedicação e sensibilidade, evidenciadas em cada decisão e em cada voto proferido, em cada gesto de generosidade e amizade. Eu já não esperava por isso, mas sabia que V. Exª era extremamente querido por advogados, por procuradores, membros do Ministério Público, por juízes do Brasil inteiro, por ministros. Pra nós é muito triste, ministro, tenho a certeza disso. Além da sessão de despedida no colegiado da terceira sessão, o ministro Jorge Mussi foi homenageado em sua última participação na quinta turma. A sua sabedoria como julgador, como grande penalista, como uma das figuras marcantes que, com certeza, está registrado já na história deste Superior Tribunal de Justiça. Homenagens também foram feitas pelo ministro Humberto Martins, que integra a segunda turma. Martins dirigiu o STJ durante o bienio 2020-2022, ao lado do então vice-presidente Jorge Mussi. O ministro Jorge Mussi é um exemplo aqui para todos nós. E eu, em particular, posso dizer da sua lealdade, da sua competência, no exercício do ministro Hermann da presidência, onde ele demonstrou, além da sua capacidade técnica, a sua capacidade humanística, não só jurídica. Jorge Mussi recebeu mais declarações de carinho e reconhecimento vindas de ministros da segunda turma. E o ministro Jorge Mussi deixa muitos amigos aqui no STJ, em Brasília. Gostaria apenas de desejar a ele e a sua família o melhor. Além de voltar para o paraíso, como disse o ministro Hermann Benjamin, que Santa Catarina, com as suas belas praias, é um belíssimo paraíso. E montanhas. Fará sucesso na advocacia do seu Estado e, por que não dizer, na advocacia nacional. Ele trouxe para esse tribunal uma vasta, vastíssima experiência na magistratura, colhida no Tribunal de Justiça catarinense, que ele, inclusive, presidiu. E foi antecedida essa vida na magistratura de uma rica militância na advocacia. E ele trouxe toda essa vasta experiência para engrandecer o Tribunal da Cidadania. Houve ainda mais homenagens prestadas na Corte Especial durante a última sessão de Jorge Mussi no colegiado. O ministro Jorge Mussi atuou com plenitude, reparou iniquidades, assegurou direitos fundamentais do cidadão, contribuindo para uma sociedade melhor. A obra forjada pelo ministro Jorge Mussi é marcante, desincumbindo-se com o senso de justiça e sabedoria de sua nobre missão. E, sobretudo, como um líder entre seus pares, por sua lenheza, sabedoria, e, sobretudo, por sua humanidade, por seu caráter conciliador. Sua história nos enche de orgulho, caro ministro. Saiba que a Ordem dos Advogados do Brasil o aguarda em festa, de braços abertos. Estamos ávidos para recebê-lo novamente em nossas fileiras. Uma pessoa gentil, humana e muito carinhosa com todos aqueles que estão ao seu redor. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, exaltou não apenas a passagem de Jorge Mussi pelo tribunal, mas toda a trajetória jurídica do ministro. Por mais de 40 anos, Vossa Excelência serviu à justiça e ao cidadão, primeiro como advogado e depois como magistrado. Por isso, apesar da tristeza em perder o agradável convívio com Vossa Excelência, é momento de parabenizar a firmeza de seus passos dados, sempre nutridos pelo compromisso com que exerceu a profissão que a vida lhe predestinou. Em sua participação final na Corte Especial, Jorge Mussi se emocionou. Como lembra Vitor Hugo, alguns pensamentos são como orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma agradecida está de joelhos. É assim como se encontra a minha. Muito obrigado. 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 Obrigado.